Olá meu povo, tenha um bom dia, um bom dia pessoal a todos vocês, sejam bem-vindos todos no meu canal aqui ao Pós-Opantil com a graça de Deus, porque Deus pessoal nos fortalece sempre e hoje pessoal, eu estou com uma super dica para você, é isso mesmo gente hoje nós vamos falar de uma fruta aí bastante querida, nós vamos falar da pinha, é isso mesmo gente a fruta do conde, essa belezura que nós temos aí, nós vamos estar falando sobre ela hoje nós vamos ensinar você como se faz, a estarquia da pinha, presta atenção que eu estou te falando estarquia da pinha, então aproveita logo que esse vídeo aqui é único, só tem ele mesmo e se vai logo deixando teu joinha aí, se inscreve aí embaixo, compartilha com outras amizades que eu vou te ensinar a você fazer a estarquia da pinha, essa frutífera maravilhosa aí que é parente da graviola e da temoia, então se você quer aprender, assista o vídeo até o final deixa de enrolação e vem comigo voltando aqui gente, como vocês estão vendo aí gente, aqui estão o galho da pinha olha que coisa maravilha gente, está toda germinada, ela está toda brotando, como vocês podem ver vamos para aqui gente, cada gema estourou tudinho, está vendo, que coisa maravilhosa o que é que eu utilizei gente, para você que é novato aqui no canal, eu estou cansado de falar gente, o que é que nós devemos usar o que é que nós devemos usar gente, areia gente, areia lavada de construção, ou se não essa mesma aí que a chuva chove, deixa aí jogada essa areia de construção, você pode pegar ela gente, e pode utilizar e fazer esse procedimento, o que é que você vai fazer, você vai pegar a areia lavada, vai botar dentro do pote então, eu estou aqui com um galho aqui de pinha, como vocês estão vendo, vocês pegam um galho, gente lembrando, para esse resultado dar certo, você tem que estar com um galho lenhoso esse processo gente, é com galho grosso, por que com galho grosso, gente, eu estou acostumado a ver gente aí no youtube aí, postando aí, vídeo enraizando, sutífera, regalho, mas gente, vale a pena mesmo, para para conferir comigo, vale a pena mesmo você enraizar um galho bem pequenininho um galho desse tamanho aqui, com duas folhas na ponta, uma mudinha bem pequenininha, para você pegar, enraizar o galho e aprontar eu não vejo futuro nisso, se é para aprontar uma mudinha desse tamanho aqui, gente, melhor eu aprontar a semente, gente se eu for querer enraizar um galho, eu vou querer enraizar um galho, gente, de uma fruta, uma frutífera que já produz e que vai me dar frutos em pouco tempo, eu não vou perder meu tempo querendo germinar um galho para demorar, é o mesmo tempo de uma semente para me dar fruta, tá entendendo? então nunca pensa, gente, se você for querer enraizar um galho, você tem que enraizar um galho desse, um galho grosso, lenhoso o que é que nós vamos fazer com esse galho? nós vamos pegar, gente, e vamos enfiar aqui, ó muito fácil, muito simples, nós enfiamos, só deixar, você aguai diariamente, no seu período integral aí você pode aguar aí, esse sobrestado aqui, gente, para vocês que já vêm acompanhando aí nossos vídeos é aquele do último adubo que nós fizemos com bagaços de milho, casca de ovo e borra de café eu utilizei aqui, gente, porque já germinaram, quando você for fazer esse procedimento, você não bota nenhum adubo não faz só na areia, depois que ela estiver brotada, você pode fazer aqui tem também, gente, um galho de laranja, como vocês podem ver ele ainda não me deu nenhum resultado, como vocês podem ver aí, não tem nenhuma gema ainda nele mas como vocês podem ver, esse outro galho aqui, que é da pitomba que já é outro galho, não é o mesmo vídeo, não é o mesmo galho que a gente fez no vídeo passado vocês podem ver que ela também já brotou então esse aqui é pitomba e esse aqui é laranja, gente e a pinha, o vídeo de hoje é sobre a pinha essa fruta maravilhosa aqui, como vocês podem ver aí, ó já está toda germinada e o vídeo de hoje foi isso aí, gente nós vamos estar mostrando a vocês aí o desempenho dessas frutíferas se ela vai produzir ou não nós vamos estar trazendo tudo para você aqui se vale realmente a pena você querer aprantar e se você vai ter resultado então vocês podem ver aí, o vídeo é esse de hoje aí espero que vocês tenham gostado se gostou, gente, dá um joinha aí você que está todo dia aqui me acompanhando dá um joinha, que você já é minha família já você está todo dia aqui me acompanhando então comenta aí também vamos fazer amizade, eu quero entreter com vocês e é isso aí, gente espero que vocês tenham gostado do vídeo se tiver gostado, vocês já sabem fiquem com Deus e tchau, tchau